. . . . Ué, você já ligou tantas vezes! . 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 É esse? Esqueceu? É esse? Ah, não é esse? Ah, vai assim! O que? Não briga não Briga o que? Aí cheira Aqui? Não briga não Não Vocês vão para o contato não É importante que estejam preparados para qualquer coisa Fui 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 Eu acho que você pode Estamos aqui esperando a tua história Lucas Dá para falar logo a história? Muito Come a rainha dele para o teu bispo Não, não, não Já não, João Come para o teu bispo Caramba! Fui Não, você continua no novo Não Você que eu vou colocar aquela luz? Não está desligada Não está nada Você quer contar uma história? Mãe Mãe Já está pronto Primeiro eu bati o alho Depois eu botei cebola Depois eu fiz isso Depois eu botei na panela O clone Que era aquele verdinho Tem que ter Aí depois O tatmeio Fularam O clone Azul Depois Depois O clone O clone O clone O clone O clone É o ritmo Tem que ser o ritmo Primeiro Vai ser o ritmo Tem que ser o ritmo Vai ser o primeiro Tem que ser o ritmo Vamos lá Só como o seu Eu não estava E ela estava Vai 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 Ele estava bom O clone Que era aquele verdinho Tem que ter Tem que ter Aí depois O tatmeio Fularam O clone O clone Azul Aí depois Todos os legos Estaram assim Mesmo E a luta maluca Tá com tudo E ela me abandonou Pronto Tá com tudo Não Só tem essa Eles querem 3 sonhos Eu não sei Mas eu tirei 3 E ficou 1 Não Não 3 Se você tirar 3 Fica nem 1 Você tirou 2 Vai ficar 1 Você tirou 2 É Eu sei Mas se eu tirar 3 Sabe o que acontece Fica 3 hein Deixa eu tirar Mas 3 Fica 1 Eu tirei 2 O que você faz? Olha bebê E botou embaixo E botou embaixo Olha essa droga de bagaceira Fica logo Fica logo Fica logo Fica filha É só soprar Vamos lá Ó Sopra Bota no garfinho Já tá frio Pode comer Segura? Não tá gostoso? Tá? Ai mamãe Eu tô com queimando Não Tá não Lucas Tá quente não Pode comer Só um pouquinho Se ele fizer ele tira 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 Vai Tira Um Um Dois Três Um Dois Três Então Tirei um Ficou três Matemática é delirante Um Dois 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 E quanto? Cinco mais cinco E cinco Vamos contar? Quarta Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Fica dez Cinco mais cinco Mais cinco é? Dez O segundo dinossauro matou o terceiro dinossauro que depois do segundo dinossauro também matou o primeiro dinossauro que depois do primeiro notou o segundo Depois do terceiro matou o quinto Depois do terceiro matou o quinto E o quinto matou o sexto E o quinto matou o sexto Caraca Poderoso Deixa eu ver Caraca Homem-aranha Muito poderoso